Música Secretário de Estado de Comunicação Social no Conselho de Imprensa se ralou a socialização para o público com a lei de comunicação social. E a tempo para o Governo e o Secretário de Estado de Comunicação Social o serviço ao Conselho de Imprensa se ralou a socialização a comunicar soma lei de comunicação social no K院os Sender opini nomina com a lei de comunicação social e todas essas entidades que estão dentro doBele Santo sob o Velho! e o Conselho de Imprensa no Espiritu Diasimenes, até o dia girar aqui, bem que eu sou orador e o seminário Lourão Mundial Liberdade em Prensa no dia em salão do Centro Formação São Paulo como Rodilho Quintana. Lourão Mundial e o Sanulo e o índex número 10 e o ASEAN e o número 1 e o Sena Fati e o TINAM no dia em 2024 e o nosso entre aspas e o nosso ameaça e o nosso desafio de Lio Conavá de alabar o colega jornalista que já está notificando o colega jornalista o colega jornalista que já está notificando o oficial o oficial público que não compreende que a lei de comunicação social criminaliza produtos jornalísticos ou o código penal. E o papel importante é o Conselho de Prensa que socializa a lei de comunicação social que as entidades sobretudo que compreende que a medida produtos jornalísticos que o ladrão que o ladrão satisfaz a sua entidade de valor que o código penal que o ladrão que o jornalista que o notificou o jornalista mas também usa o código ético de comunicação social que está com o direito de resposta e medirá o direito de retificação. E a socialização nemós o governo do Conselho de Prensa se explica quando vai índice de prestação liberada de imprensa que é a Timor-Leste. Mundo o que é a intervenção do poder político e econômico que tem independência editorial. Nós temos serviço de uma casa, o que é a defesa de independência editorial. O que é a lei comunicação social, artigo Rua Alinha A, defini que atividade jornalística ou buca halibur, hili, trata no fahe informação do público, e o que é o que é o que é a lei comunicação social, o artigo Rua Alinha A, defini, o que é o que é o que é o que é a lei comunicação social, o que é a dedicação do público e o que é a jornalística. Na comunicação social, o parlamento nacional aprova o seu programa, o que é o que é o que é a lei comunicação social. Abreu, aめu, a ZMN.